A coisa que eu mais amo na vida são os meus netos. Eu faria tudo por eles. A família é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Eu sei que meu filho não foi o melhor marido para você, mas ele está tentando. Eu conversei com ele, dei bronca mesmo. Falei como fala como uma criança. Sim, porque ele agiu como uma criança. Mas eu vim aqui te pedir para dar mais uma chance para ele. Por mim. Pelos seus filhos. Eles vão sofrer muito com o divórcio. Casamento dá trabalho, eu sei. E eu sei que você fez tudo sozinha. Mas ele quer mudar. E eu acho que dessa vez ele vai conseguir. Pense nas crianças. Por favor. Às vezes a gente tem que fazer algum sacrifício pela família. Eu fiz muitos pela minha. Aí se as coisas não melhorarem. Se você tiver certeza absoluta que você quer ir embora. Eu vou te ajudar. Por mais doloroso que seja, ficar longe dos meus netos. Mas eu sei que eles vão ser mais felizes onde você também for. Era isso que eu queria te dizer. Você vai dar mais uma chance para ele? A方 que eu tenho que fazer. Você vai dar mais uma chance para ele. Obrigado.